De Fabiana Ó, essa você já conhece Que perca que nada Quando a coisa fica difícil Dobre os joelhos Hora que Jeová te responde Tá nervoso? Tá nervoso mesmo? Para de reclamar Vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Se os problemas te atacam Pra roubar a sua fé Tudo te deixa nervoso Veja só como é que é O inimigo se levanta Pra roubar a sua paz Ver você deixar de orar É o que deseja Satanás Quando a luta for tremenda E o nervosismo for demais Pisa de uma vez no freio Se não tudo fica feio Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Eu não aguento a criançada Minha cabeça vai explodir A sogra mudou lá pra casa E diz que não vai mais sair Queria uma casa própria E um carro novo também O carro velho em guia Se eu finjo que tá tudo bem Pare de ficar só reclamando Quando a luta for demais Pisa de uma vez no freio Se não tudo fica feio Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar E aí, Fabiana, pode ou não pode ficar nervoso? Olha, pastor Marcelo, às vezes a gente fica nervoso Mas então pra resolver o nervosismo o negócio é ir pescar? Ih, ir pescar que nada, pastor Crente que é crente tem que dobrar o jovem E reclamar pelo sangue de Jesus Tô entendendo Tá chorando um aumento Mas parece que não vem Na igreja é só caixado Até a hora do amém Reclama que o pastor Tá pegando no teu pé A verdade é que você não ora E tá te faltando fé Alguém já disse por aí Tá nervoso, vai pescar Mas quando tudo fica feio Pisa de uma vez no freio Tá nervoso Tá nervoso Eu tô, pastor Vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Tá nervoso, vai orar Hora, hora que melhora Tá nervoso Demais da conta Vai orar